Carinha, belezinha com vocês? Lucas Felipe aqui na área novamente e hoje vamos fazer algo de diferente. Vamos conhecer juntos a nova estrada 2020, novo lançamento da Fiat. Bora lá conferir? Olá galerinha, Lucas Felipe na área novamente, é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e antes de mais nada, da gente continuar o vídeo de hoje, estamos passando por uma pandemia, então estamos com algumas restrições aí, todos nós não podemos sair de casa, você que está nos assistindo, então a gente está criando conteúdo diferente, né, já tínhamos em mente, né, esse tipo de conteúdo, né, então a gente estamos tentando mesclar com o nosso conteúdo sem sair do foco, tá? Mas antes de mais nada, da gente dar continuidade, se você está vindo no nosso canal pela primeira vez e não é um inscrito, eu convido a estar se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações, e se você já é um inscrito e não recebe notificações no YouTube, assim que a gente posta vídeo novo, clique em ativar no sininho e você irá receber todas as notificações assim que a gente posta vídeo novo aqui no canal e claro, vai estar aparecendo aqui no vídeo, as nossas redes sociais, tanto nós se inscrevamos na nossa página no Facebook, nos siga lá também que a gente posta bastante coisas sobre o transporte e às vezes, agora como a gente está entrando nessa área do automobilismo, vamos postar também as notificações lá. E, claro, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e para nós, isso é muito importante para o pessoal do nosso canal. E com tudo isso, bora conhecer a novidade do vídeo de hoje. Bom, galerinha, como é de novidade, não é de novidade para todos, né? Entrando e saindo, as empresas do automobilismo veem a necessidade de estar investindo em novidades para você, para você e para nós, para podermos trocar, ficar por dentro das novidades e também dar uma evoluída, né? E não é de conhecimento de todos que a Estrada é líder de segmento de venda na categoria que ela se encaixa, que é Picape. Tanto que ela, desde 1998, da sua primeira unidade, até o ano passado, ela sempre foi líder de vendas. E continuou até o ano passado e, com esse novo lançamento, a Fiat também aposta que ela continuará sendo ou a sua grande cereja do bolo, né? Em seu quesito de venda na Picape, na sua categoria, né? Então, vamos aos alguns detalhes, né? A Fiat ainda não oficializou o lançamento deste veículo, devido à pandemia que o Brasil está passando. Então, foi apresentado informalmente, não informalmente, né? Mas foi apresentado para poucas pessoas, né? Da área automobilismo, né? A jornalista, o pessoal da Quatro Rodas, Autosport, entre outros canais. Foram apresentados para eles este veículo, né? Em Ituiuti, no interior de São Paulo. Onde eles puderam conhecer as três versões de entradas, que é o que vocês estão vendo aqui no fundo. Mas eu vou colocar para vocês aqui, né? Na tela. Vocês vão estar vendo aí imagens das três versões de entrada da Fiat. E fora essa apresentação, o pessoal fizer essa avaliação. Então, a gente está só fazendo a nossa, né? Sobre o conteúdo deles e também sobre o que a gente conseguiu de informações com o pessoal da Coringa, né? Para quem não sabe, a Coringa é uma concessionária da Fiat daqui de Uberlândia, né? Foi a Roberta Martins. Então, Roberta, muito obrigado. E a gente conversando, ela me escreveu que a Fiat ainda não oficializou o lançamento devido à pandemia, né? Então, ela passou algumas informações para mim e eu vou estar compartilhando com vocês. E claro, fiz uma colinha, né? Com o pessoal, com os vídeos que a gente viu no YouTube, né? A respeito desse lançamento. Bora lá? Bom, só logo de cara, no dia que eu vi a primeira foto dela, eu olhei e já falei que é a Mini Tour. Eu achei que estaria equivocado, mas não. Então, nos vídeos que eu assisti, todo mundo falou que ela seria a Fiat, ela é a Mini Tour da Fiat, né? Porque a estrada, no caso, ela já é um veículo picape, né? No caso, ela vem um segmento quase que off-road, só que ela está ali abaixo da Toro. Que a Toro já é uma picape, eu não sei muito bem, mas ela seria já meio que um off-road, se eu estiver errado. Mas, no caso, a Toro compete com a S10, se eu não estiver enganado com a Duster, com a Frontier, entre outros do mesmo segmento. E, desses 20 anos que a estrada esteve sempre a líder no comércio, ela teve suas rivais, que foi a Saveiro, como vocês estão vendo na imagem. Saveiro, a Montana, a Concier, Corrier, só que a Corrier já não fabrica mais. E o Duster, só que o Duster, não, deu branco, não vai aparecer o nome do carro aqui na edição. Ele não entra, ele não entra como, no meu ponto de ver, ele não entra como picape, porque é um pouquinho maior. Então, no caso, seria rival da Toro. Mas, como eu disse, ele... Essa estrada nova seria a Mini Toro, né? Você olhando ela pela lateral, você vê que ela lembra muito a Toro. Na frente, o farol dela em DSL, todo em LED. Lembra um pouquinho o MOB, mas a sua grade, se olhando assim, lembra um pouco o Argo. Então, na verdade, essa estrada ganhou um belo de um upgrade, né? E o diferencial dela também é que, nesse ano, nessa nova renovação da Fiat, fora essa e as próximas que estão para vir, ela deixa aquele logo, não é antigo, mas aquele logo da Fiat vermelho, esse que vocês estão vendo aqui na imagem, e ela ganha agora a grade à escrita Fiat. Antigamente, vinha na parte traseira dos veículos, né? Como o Cronos, Cronos a Toro com a sua nova reestilização, entre outros veículos, ganhavam a norma da Fiat atrás, e agora na Fiat estrada, ela vem na frente. Bom, em suas especificações, na parte da frente, ela ganha 24 graus de ângulo, né? entre a sua boca, ali, entre o chão, né? Então, isso dá uma boa estabilidade para ela, para você tentar fazer um mini off-road, não para você fazer igual você faria com uma traçada, né? Um detalhe que também eu vou falar aqui, ela vem com o sistema 4x4, né? Da Fiat, que é o E-Lock, né? Que é o controle de tração avançado. E ela vai ser vendida, né? Em três versões. Ela vai ser vendida na versão Vulcano, Freedom e Endless. Essas três versões, ela pode ser comercializada, tanto na versão Cabine Simples ou Cabine Dupla. Já a versão Vulcano, que é a top de linha, ela só vai ser vendida somente em Cabine Dupla, com motor de 1.3, com 109 cv de potência. E um detalhe, por enquanto, neste ano, a Fiat não pretende colocar nessa estrada, ou na sua linha toda, a versão câmbio CVT, se eu não me engano, é o Dualogic, o câmbio deles. Então, por enquanto, não vai vir o CVT na estrada, mas para o ano que vem, pode ser que venha na Flora, em toda a sua linha da Fiat, né? Os seus novos lançamentos, e a estrada também possa ganhar. Mas, vamos lá. Como eu disse, ela parece um pouco a Toro, né? Ela tem uma diferença mínima de altura, né? Em milímetros do chão. A Toro tem seus 17 e 44, se eu não tiver errado, né? Que eu não vi, eu vi uma explicação de um site. E na Fiat mesmo, no site dela, fala que a Fiat Strada tem 208 milímetros de altura do chão. Então, elas são ali, para a parte, né? Então, vamos dizer assim que é a mini Fiat todo mesmo. A versão de entrada da Estrada, prima será a que está no mercado, né? A RAM, vai estar aparecendo a foto aí, né? Que a promoção não pode ser errado. Vai estar aparecendo no vídeo aí para vocês. Essa vai ser a versão de entrada, no caso, as outras versões vão sair. E vai ficar somente essa. E, como eu disse, serão três versões, né? A Endurance, com cabine simples, ou cabine dupla, de motor 1.4, 88 cv de potência. Temos a Freedom, também cabine simples e cabine dupla, e motor 1.3, gerando até 109 cv de potência. E a versão Vulcano, que seria a versão Adventure, que vai ser a completa, também, 1.3 e 109 cv de potência, né? Bom, a lista de itens que a Fiat divulgou a respeito desse veículo são as seguintes, né? Que já são de série. Tem a cabine dupla, né? No caso, que são na versão Freedom e a Vulcano. A Vulcano, no caso... Bom, as três versões são medidas... Você tem a opção de comprar ela simples e dupla, mas a Vulcano, você compraria somente a cabine dupla. Ela não tem como você pegar a simples ou a dupla. Então, elas contêm... Todas elas incluem, de configuração, cabine dupla ou simples. Ainda há faróis de LED, assistente de partida em rampa, em todas as versões, e controle de estabilidade de direção, e o E-Lock, que é o controle de tração avançado. Esse E-Lock, no caso, já acompanha, já, alguns carros da Fiat, já. Pra quem não se lembra, teve a versão do... Na linha de Venture, né? Que era o Adventure Lock, que é o sistema de tração, que equipava os carros Ideia Adventure, doblou a própria estrada, e o para-Adventure Lock. Todos esses carros tinham esse sistema de traçado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as melhorias do carro, né? Pra quem pede... Pra quem pretende usar... Desculpa. Pra quem pretende usar com frequência a caçamba, uma boa notícia. As versões cabine simples, agora possuem 720 quilos de capacidade, e 1.354 litros. Então, no caso, a cabine simples é mais pra quem gosta de carregar... Mas pra quem gosta não, né? Pra quem trabalha na fazenda, e vê a... Que precisa deste veículo pra poder carregar as coisas ali em cima. Então, compensaria mais a versão cabine simples, e ela, a tampa, pelo que eu vi em vídeo, ela aguenta mais um pouquinho de peso ali. Não que eu esteja instruindo você a comprar uma fia de estrada e colocar 2 ou 3 lucas ou pessoas sentadas ali, porque a tampa ali não foi feita pra sentar. E ela tem porta-pocos. Mas, não é muito bem indicado, né? Você botar a gente sentada ali. 1 ou 2, beleza, mas senta ali, vem pensar. E já na versão cabine dupla, passa a ter 650 quilos e a capacidade de 844 litros. Antes ela tinha menos, ela tinha 700 litros. Então, pra você que está pensando, você que trabalha com fazenda e estiver pensando, compra a versão simples. Se você é mais um aventureiro pra carregar bicicleta, viajar mais família, tem a opção cabine dupla. E detalhe, cabe 5 pessoas, né? 2 na frente, né? E 3 atrás. Eu não pude conferir, mas pelos vídeos parece bem espaçoso o veículo, na parte de trás. Cabe 5 pessoas. Internamente, a picape entrega central de multimídia One Connection, de 7 polegadas. O motorista poderá espelhar o celular através do sistema Apple Card Play ou Android Auto, sem precisar usar cabo. No caso, como vocês estão vendo na foto, estão vendo aí no vídeo, o central multimídia dela é central, né? No caso, como a Toro e os demais carros, então, ele continua com um pouquinho de sistema, um pouquinho de sistema não, ele continua um pouquinho melhor e está um pouquinho mais centralizado e você consegue fazer tudo, conversar, conversar não, né? Porque aí, no caso, você teria que estar fazendo a ligação. Você pode fazer a ligação, controlar tudo ali pelo painel de multimídia do próprio veículo, né? Essa tela imensa que está aí lá, como vocês podem ver. Segundo informações que eu obtive com o pessoal da Coringa, é bem provável que ela vai chegar no mercado para a segunda quinzena, já no mercado e é um veículo bastante interessante pelo que eu vi as especificações da própria Fiat, alguns designers e tudo mais, né? Mas agora a gente vai aprofundar nela mais um pouquinho que, fora essas informações que eu consegui, a gente vai ver mais um pouquinho a respeito dela juntamente aqui com o pessoal da Fiat. Agora vamos conhecer algumas especificações diretamente do site da Fiat dela, né? Questão de robustez e segurança. São 208 milímetros de altura do solo e 24 ângulos de entrada, sem contar com a suspensão de eixo e mola, airbags laterais e controle de tração e estabilidade, que a gente já falou para vocês, que é o controle de tração que é o E-Lock dela, né? Que vai estar disponível em todas as versões Capacidade de carga leve com você só o que precisar, tudo, com a capacidade de 720 quilos e o volume de 1.354 litros nas versões cabine simples e 650 na versão dupla, como eu disse, né? agora, a versão estendida, a cabine dupla, ela possui quatro portas, né? De muito espaço, é lógico, né? Porque, na verdade, lógico não, né? Porque as versões anteriores, até a estrada de ventre, se eu não estiver enganado, era três portas, eu não sei se acabou tirando ou não, que aí, no caso, a pessoa entrava pelo lado do passageiro, né? E até a versão anterior era essa, no caso, era a cabine simples, só que o passageiro era só duas portas, né? Então, agora, no caso, seria cinco e... Seriam quatro portas e agora ela tem cinco espaços, cinco lugares. O design dela, o DNA dela italiano, se une à força brasileira, uma mistura de funções e emoção que fortalece a identidade da picape com os novos faróis em LED e rodas de aro 16. No caso, imagino que aro 16 seria na versão Freedom Vulcano ou qualquer uma dessas versões você poderia pedir. Mas, particularmente eu, se fosse comprar uma simples, não colocaria roda de aro Liga Leve 16 se fosse para colocar ela na estrada, na estrada de terra. Se fosse para o HD na cidade, até que arriscaria, mas aí não compraria a simples, compraria a cabine dupla, que é mais bonita. Ah, é, a cabine dupla mesmo. Com for de tecnologia, dirigir virou uma experiência com central de multimídia Uniconect de 7, espalha seu celular via Apple Card Play e o Android Auto, integra com a sua câmera de ré e, além disso, a nova estrada tem direção elétrica e melhor consumo da categoria. Para quem não sabe, as versões anteriores tinham a sua direção hidráulica e agora essa elétrica. Diga-se de passagem, a direção elétrica é uma delícia. Já tive a oportunidade de dirigir alguns carros. participamos de uma feira de veículos elétricos onde eu dirigi um XC, um Volvo XC90, lá dentro do salão, do evento, só que a gente, na verdade, não tínhamos a ideia de fazer nada para o conteúdo. Eu fui mais para participar do salão do veículo elétrico, então não acabei gerando conteúdo nenhum, em questão que estava lá. Mas esse Volvo, o Volvo é de vendado que eu dirigi, direção elétrica é perfeito e fora a câmera 360 graus, que também é uma coisa fora do comum. Você vê tudo ali no painelzinho assim, você fica... Mas... seria isso, né? E como eu disse, ela vai ser vendida em três versões. Versão Vulcano, a Frido e a Endurance. E a versão de entrada permanece na estrada On Har, On Darot, uma coisa assim, para não falar meio errado, vai estar aparecendo de novo a imagem delas aí. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha aqui para nós, isso é muito importante. E compartilhem todas as redes sociais. E... Espero em breve, com o lançamento da nova estrada chegando no mercado, poder ir lá mostrar de pertinho ela para vocês. Belezinha? Muito obrigado e bora para o próximo conteúdo. O dom! O dom! O dom! O dom! O dom! Legenda Adriana Zanotto